Salve, família! Oi, 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 já que muita gente estava esperando também, e assim como a gente trouxe a franquia Era Yellow e a Lemos, a história do Scratch, que aliás, confere aí, hoje estamos trazendo o especial natal do Shrek, né, Lirona? Aham, isso aí, família, não conhecemos também, mas apoiem aí pra gente dar continuidade. Pois é, e trazer o outro especial, que seria o do Halloween, né, Lirona? Se a gente ver que vocês apoiaram muito esse aqui, com seu like e comentando, a gente traz também o especial do Halloween do Shrek, só depende de você, família. Mas então, bora, Lirona, assim mais, play, Shrekzinho, de fato, que sabem que a gente arraigou a franquia inteira, né, tem aí a playlist Shrek Movies. Prontinho, assim é melhor. Limpinho. Essa seria como a praia do Shrek, né, sua piscina. E sabe quando está dormindo, e sabe quando está acordado. O que você está fazendo aqui, burro, e sobre o que está falando? Eu estou falando do Papai Noel, você sabe que só faltam 159 dias pro Natal, então tem que ser bonzinho. Eu tenho que ser bonzinho? O que acha disso? Você tem que ir embora, cai fora, eu não ligo pro Natal. Cara, eu no Natal sou metade assim, metade eu gosto do Natal. Mas o senhor, caralho, filho de Belém, só 51 dias pro Natal, tem que mexer esse busan fã verde e pegar os marshmallows, porque todos sabem que sem eles, as batatas doces ficam uma porcaria. Chega, eu não dou a mínima pra essa bobagem, cai fora, burro. Não, tá bom, mas não diz que eu não disse que eu te disse. Não, disse que eu disse que eu não te disse. Eu te disse. Vamos à capela, felizes a rezar. Ah, cara, até que enfio o Natal é amanhã, já está tudo pronto? Então, você não enfeitou suas meias, não pendurou as castanhas, nem achou a árvore do Natal? Não, não achou as rabanadas? Burro, você quer que eu faça um desenho? Ninguém aqui em casa liga pro Natal, rapaz. Natal com Nelly, ai, é perfeito. É o nosso primeiro Natal em família. Não é emocionante? Como que ele disse, Shrek? Como que foi mesmo? Não estraga surpresa, criatura. Surpresa? Ai, eu adoro surpresas. Ai, você é dez. Vamos fazer uns biscoitinhos. Qual a cara do Shrek? Oh, cara, você está frito, sabe disso, não é? Digo um pouco, eu volto já. A música é épica. Eu ouvi essa música com vídeos de Dragon Ball fake. Aqui, olha lá. Tan, 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 tan. Ah, que ótimo. Ainda está aberto. Não faz drama, né? Não, já estamos fechando, tá? Feliz Natal. Peraí, peraí, eu preciso da sua ajuda. Eu tenho que preparar o Natal e não faço ideia do que é nem de como se faz. Por que não disse logo? Que ótimo. Eu sei tudo de Natal e tenho um livro ideal pra você. Natal para idiotas do vilarejo. Que explicadinho, viu? Primeiro passo, enfeitar a casa. Segundo passo, as mesmas lareiras. Terceiro passo, a ceia de Natal. O que é isso? O quarto passo é a árvore de Natal. Essa árvore fica dentro de casa. Não esquece. O quinto passo, contar a história do Natal. É o passo que diz que eu criei o Natal perfeito para a minha família perfeita, perfeitamente. Viu? Família na frente da lareira, aconchegada e quentinha. Feliz Feliz, é isso aí. Ah, claro. Olha, pra encurtar, tá tudo aqui. Não tem problema. Ah, perfeito. Que dificuldade pode ter, né? Eu não comprei um patrão da nada. Tem um boneco que não quer valer o maneiro? Nossa, dá-lhe um caos também, né? Cara, sendo que tem que ser o mais importante, estar com a família, né? Prepara uma comidinha gostosa e aí. Pronto. Amor, é você. Ah, Fiona, por que tá de pé tão cedo? Tá enfeitando a casa, enfeitou a casa. O que é que você é? Eu. Está enfeitando a casa? Ah, é isso, né? Tá surpresa? Tô sim. Ah, é o nosso primeiro Natal juntos em família e, sabe, eu só queria que fosse o que fez. Tadinho. Eu achei que ficou lindo. Ah, dá pro gás. Tá horrível, burro. Sabe, eles sempre botam papel higiênico e tal, mas quem fez isso, por favor, mas você tem que jogar pó a esse bicho. Ah, tá legal mesmo, burro, que insensível. O que exatamente você queria hoje? Ah, qual é? É, é Natal. E eu também trouxe uma coisinha pra vocês. Pera lá, pega alguns. Eu trouxe bastante pra todo mundo. Feliz Natal do burro e sua família. Não se lembra. Fotos do Natal do burro com a família. Bom, obrigado. Que gavice. Você não... Mas como você pode... Você não marca-te dele mesmo? Ah, é bem o jeito dele deixar... Eu entendi. Ele quer um Natal em família. É. É o primeiro com as crianças. Não diga mais nada, princesa. Eu sei exatamente o que ele quer. Tenho muito o que fazer, então é melhor eu ir. Obrigada, burro. Ah, e um Feliz Natal pra você. Ah, legal. Feliz Natal. Amor e alegria pra você. Usou a força a comer. O burro tem razão. Eu não consegui enfeitar a casa e já é Natal. Como é que eu vou acabar com isso a tempo? Ué. Este vai ser o melhor dos natais. Nós vamos prepará-lo juntos. Ah, pra Fiona que eu espero já tenha feito isso já. Sim, é um avanço. Pra caralho, já é bom demais. Ele não ia fazer nada. Não. Não. Caraca, nada. Tô fazendo junto. Uma coisa nada a ver com o filme. É só pra compartilhar com você e minha família. Que legal. Você não se citasse com o filme, assim. Na moral. Você trabalhou muito bem, meu amor. Todos nós trabalhamos juntos. E agora, o que seria do Natal perfeito sem? A história do Natal. Era a véspera de Natal. A hora da história. Sim. Daqui a pouco aparece o burro aí. Com toda a galera. Burro feio. E como você vai fazer Natal sem a sua família? O gato será o Natal? Pará, sim. 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 Tudo bem. Eu vou segurar a onda. Pará, sim. Pará, sim. Pará, sim. Pará, sim. Eu vou segurar a onda. Ah, cara. Você não sabe que aqui são as meias? Não pode pendurar a roupa suja aqui. Burro, não toque nada. E como vamos assar castanhas nesse foguinho de nada? Ei, gente boa. Pode mandar. Meu Deus. Mas tá deixando o legal tirar na burra? Eu acho que eu tenho medo, Leirão. Porque do burro sempre sai algo ruim. Ah, Leirão, que isso, Leirão. Vai pro Shrek, pobrezinho. Eu sou eu. Shrek. Yeah. Volta pra festa, por favor. Eu acho que isso não é uma boa ideia, não. Ah, meu amor, não é tão ruim assim. Tudo bem, eu sei que você não é muito festeiro, mas... Mas o quê? Não era nesse tipo de Natal que eu pensava. São nossos amigos, Shrek. Faz um esforcinho. Ah, é melhor eu voltar pra casa. E por surpresa de termos uma pra voltar. Você não vem? Ah, eu tô doidinho pra isso. Ah, eu tenho que ir. Pobre o Shrek, velho. Isso é demais, eu tenho paz. Olha só para ele. Desculpe, desculpe. Desculpe por quê? Eu tô me sentindo muito bem. Ah, agora está melhor. Uh, raspinha de chocolate? Hum, amorzinho. Cuidado com a mão aí, Pinóquio, hein? Safado, cara. Cuidado com a mão aí. Olha lá, velho. Pegando... Olha lá, Lirão. Ah, Lirão, você está vendo maldade. Pobre Pinóquio. Safado, velho. Safado, velho. Eu sou roginho do Natal. Olha, Juvinho. Ah, querem que o papai termine a história de Natal pra vocês? Cara, eu não vou jogar, porque eu também iria querer ser assim. Só, sei lá, Lira, meus cachorros, pronto. Enquanto visões de confeitos... Ah, você está contando a véspera de Natal pra eles? É a melhor das histórias de Natal. E eu sou o melhor contador de histórias. Eu conto melhor do que ninguém. Eu tenho ela toda decoradinha. Burru. Peraí, eu é que ia contar a história de Natal. Rô, pô, a serra. É a véspera de Natal. E eu tive um trabalhão pra aprontar toda a nossa decoração. Agora, perder isso tudo seria trágico. Então venham que eu vou mostrar um lance mágico. Alemã. Lá no que tal, numa confusão de amargar, tem um espetáculo que vai fazer seu coração palpitar. São molinhas de queijo de seis metros e gemadas jorrando. E numa montanha de ambrosia, duendes cantando. Um palco onde acrobatas pulam, soltam e brincam. E honram o dia com a dança aqui em cima. Mas quando se pensa que a mostra está no final, vem pela rua o desfile de Natal. Caligurias azuis e plateadas, com renas e fadas açucarais. Homens de neve giram o bastão. Felizes com seu figurino. Favões mágicos e um peru assado dançarino. E quando achamos que já vimos de tudo, eis que surge um Papai Noel todo de ovo bem parrudo. Com mel e manteiga, é uma festa do sabor. Caramba, um estouro! Nem deve ter vivido nada disso. Papai Noel? Papai Noel! Burgo! Muito inadequado, amigo. Por favor, perliza. Ai, Beto. Você também não. Na minha terra, a gente conta uma história diferente. Ele não é esfeito de waffle. Esse Papai Noel não era assim. Era bem fino. O papai noel que eu conheço era um gato que é pelotino. Ele se vestia todo de peles. Não tinha ninguém igual. E ficava lá, heroico. Era o papai miau. O super papai miau, capa e botas pentes. Como eu nunca vi. Sua espada era uma bengala com gosto de casquinha desse. Em um belo cinto e uma gravata de couro do vol. Em seu chapéu tinha lhe pendurado um fofo-pum-pum. Olha a Kitty aqui, velho. A Kitty. O que é? Estou envergonhado. Tudo bem, meus amigos. Se saírem agora, não pegam o engarrafamento de Natal. Ah, que bobagem essa alegria e pirulitos. Na minha terra o Natal é maior pesadelo. Oh, tadinho. Era a véspera de Natal e a visão mais legal era o meu amor ao meu lado com as luzes do Natal. Oh! Então estava tudo certo até eles chegarem em casa. Quando olharam para a maçaneta do carro e viram o gancho. Ai! Escuta, não para com isso. Eu estou ficando arrepiada. Ah, que isso. Eu estava só brincando. Vem, medrosa. Eu não consigo ficar de mal com você. Por que foi isso? Ah, não vem, não. Eu não caio nessa de novo. Não, não. É sério, é sério. Eu não estou brincando. Não foi mesmo. Ah, não. É sério, é sério. Ah, não. É sério. Ele solta meu dedo, velho. Não, não. Não, não. Foi a coisa mais ridícula que eu já ouvi. E você sabe que não foi assim. Você não estava lá. Ah, legal, pessoal. Eu já aguentei demais. Eu só queria um Natal legal com a minha família. É exatamente por isso que estamos aqui. Anda, vamos. Vou terminar de contar a minha história. Ah, não, burro. Não foi isso que eu quis dizer. E sai da minha cadeira. Ué, o que é isso? Eu não estou brincando, burro. Me dá um livro. Honey. O que é o Honey? Não, burro. Não, burro. Ai, meu time, porra. Puta merda. Oh! Caramba! Cara, é fearing, peraí! Poxa, eu estou com ele! Boa! 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 Ah, é uma bela maneira de tratar seus convidados no Natal! Se você está pensando que agora eu vou te dar um presente, meu amigo, está redondamente enganado! Você quer me dar um presente? Então vai embora! Era só o que eu queria! Tá, eu vou! Ótimo! Então vai! Então que você tenha um Feliz Natal! Está sabendo? Ebenezer Shrek! Ah, que falsidade para você também! Nós vamos para nossa casa! Ah, demos muito chique, senhor! Agora a gente pode... Fiona? Onde você vai? É! 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 Eles botaram fogo em mim, não viu? Shrek! Eu tinha tudo sob controle até eles chegarem para estragar o meu Natal! O seu Natal? Quer dizer, o nosso Natal, para você e os bebês! O Natal não é só você ou eu! E nem os bebês! Você não entende! Eu tenho que ir! Tenho que pedir desculpas aos nossos amigos! Fiona! Espera aí! E aí Boa noite! Tchau! O que é tanta maldade e irritação do Shrek? A gente só estava fazendo o que você queria. Do que você está falando? Do que você disse de manhã, princesa. Sabe que você e o Shrek queriam ter um belo Natal em família? Não, eu disse que era o nosso primeiro Natal juntos, em família. Família, tá. Sou eu e a galera toda. E aí ele foi perder a paciência daquele tempo. Sabe, burro, um dos anos perguntou ao Shrek o que ele fez. Eu devo concordar com a princesa. E você, principalmente, não foi um anjo no Natal. Não me lembro de ter perguntado nada a você. Burro. Foi mal, princesa. Você tem toda a razão. Mesmo assim, o Shrek não precisava ter sido tão... O quê? Cabeça dura? Teimoso? Mal? É, talvez eu seja isso tudo, sim. Mas eu sou um ovo, tá legal? Então é o seguinte. Desculpe acharem que foram expulsos lá de casa do jeito errado. Não, peraí. O que eu quis dizer foi... Eu sei que vocês só estão ajudando nesse costume irritante de vocês. Ai, caramba. Tem gente que não consegue evitar ser chata. Tá tentado, pô. Gente, eu não devia ter perdido a calma lá em casa. Valeu, é desculpa. Vamos comer. Ei, espera um instante. É alguma coisa mais do que isso. Desembucho. O que ele tá pegando? Olha, eu só queria que fosse perfeito pra minha família. Mas eu nem sei o que o Natal significa. Tadinho, pô. Tentou. Tá tentado. Meu primeiro Natal também. Peraí, Shrek. Quer dizer que você nunca teve um... Não. Nem umzinho. Não! Quer dizer, nada de castanhas, Papai Noel, presentes, Neymeyer, nem bolo de Natal? Nem carvão. Não! Nada disso. Os ogros não comemoram o Natal. Os ogros não comemoram nada. Ah, cara. Eu não tive... Eu me emocionei de verdade. Vem cá, Shrek. Dá um abraço. Tá legal. Já tá perto demais. Tá, tá. Tá legal. Eu só achei que fiquei um tanto emocionado com o Natal e todos os presentes e enfeites e tudo. E esqueci que o importante é estarmos juntos. Então, me desculpe, Shrek. Ah, tudo bem, pô. Desculpe ter terminado numa grande briga. A alma do Natal tem sempre uma grande briga. Minha mãe sempre dizia, o Natal só é Natal quando alguém chora. E esse alguém era sempre eu. Chefe, não tem jeito certo de comemorar o Natal. Basta comemorar. Ah, com o Shrek, Shrek. Não tem nada. Claro. É, comemorar o dia do Natal. Claro, o que gosta, né? Que se sente melhor. Então, apesar do fato de você me tirar do sério, às vezes, é burro. Eu tô falando com você. Significaria muito pra mim se vocês todos voltassem e ficassem com a gente. Tá bom. Eu acho que eu mereço isso. Tá bom, não abusem, hein? Se pegaram de jeito. Isso não teve a menor graça. Quem fez isso? Passa bastante lições de vida, né? Não só choro, que são como o Vasco. Mas o Shrek é meu. Eu nunca pego os lugares bons, então eu peguei especificamente... Então, somos porcos, apurruca. Engraçado, já. Engraçado, já. Ah, essa foi boa. Boa noite, pessoal. Hora de apagar a luz. Apagar a luz? Não podemos dormir ainda. Nem precisando de cama, tá tomando a luz. Não precisa de cama, tá tomando a luz. É isso, pessoal. É legal. Tá legal. Eu não preciso dizer... Tudo bem. Era véspera de Natal. Nenhum rato do pântano passava a ir. A mamãe e os bebês faziam barulho ao dormir. Então da casa era pra qualquer ogro morrô, tão nojenta e doce como quando um unicórnio faz focô. Mas quem chegava para desenrolar esse carretel, o sujo, o vil e lindo, Ogro Noel. E aí, tudo tranquilo? Ele olhou em volta, a barba coçava e disse, e disse... Isto aqui é pior do que eu temia, pensava. Aí ele segurou a barriga com o rosto a crispar e soltou um anoto e transformou o lugar. Com brilho no olhar, seu trabalho terminou com um pão. E então, aos bebês, ele deu, um a um, uma mamadeira de suco do pântano em decomposição e pra mamãe, um beijo, um peru de natal e um puxão. 200 graus, 20 minutos. Esse é o Papão Noel, Ogro, talarico, safado ainda. O pior de casadas. Então, um dedo no nariz ele enfiou. E acenando, a mulher ele escalou. E eu ouvi ele dizer, ao se afastar, um Natal fedido e nojento. A todos eu vou te deixar. Esse é o meu filho lembrar o Grinch, que deu uma casceta, né? Se não me engano, é com o Jim Carrey, Virona, ainda. Eu acho, eu acho, não sei. Seria legal, já que você... E o meu Shrek, Virona. Ah, não, esse é o Papai Noel mesmo. Eu sei que era o Shrek, Ogro, Pegador de Casadas. E o Flores. Bravo, bravo, bravo. Família, tem aquela... Que inteligente todo dia. Família, tem aquele também, Lirona, de Halloween. E sabe também que o meio bondade de terceiro, Lirona? Ok, Lirona. eu estava procurando aqui em Botas Shrek, aparecem outros filmes na Netflix do mesmo tema e tem aí um filme interativo do Gato de Botas seria legal trazer também se a galera quiser apoiar a família, apoia bastante aí, comentem aí se vocês querem ou não a gente pode fazer em live com eles e escolher as respostas com eles sim, seria muito legal mas é isso né família, como eu disse também no meio do vídeo está sendo muito legal trazer essa jornada a gente trazendo filmes, independente de qual seja, está muito legal está muito bom demais então deixa seu like e apoia aí sim, apoia bastante aí família e comenta aí algum outro filme da infância que vocês querem ver aqui no canal pois é família, então é isso, nos vemos no próximo vídeo amamos vocês, valeu